Vou há mais de duas horas ensaiando uma recaída Número já tá na tela, é só apertar o verdinho que liga E me ver com uma voz pra mudar minha vida Ainda melhor que você tem E pra ver se com inspiração e onde farela vem Vou empurrar o zinque e falar outra em ai Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que, óbvio, você me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Não tô nem aí, se salvou meu nome assim